Vamos conversar sobre Carta ao Pai, do Kafka. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira e vim hoje conversar com vocês sobre uma leitura que eu fiz já faz um tempinho, mas eu li no Kindle e aí acabei esquecendo de gravar vídeo assim que eu terminei a leitura. Mas é um livro que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco, que é o Carta ao Pai, do Kafka. Então, um grande clássico de um autor super badalado. Do Kafka, eu só tinha lido A Metamorfose, eu nunca li nem O Processo, nem O Castelo. Mas quis começar por Carta ao Pai, até por seu tema, essa relação dele com o pai. Você já sabe, estou cansado de me ouvir falar aqui que eu também estou escrevendo livros sobre essa relação de pai e filho, né? Então, tinha que ler Carta ao Pai, não podia ficar sem ler. Então, queria conversar com vocês um pouco. Então, como vocês já viram, eu não sou um grande, não sou um especialista na obra do Kafka, não li tudo. Mas achei muito legal ler esse livro, porque realmente você vê que ele foi escrito a princípio como uma carta mesmo, que ele escrevendo uma carta para o pai dele, para entregar para o pai dele. Carta essa que nunca foi entregue e você, ao longo da leitura, vai vendo que ele cada vez mais fica claro que essa carta não vai ser entregue nunca e que ele passa a dar mais valor literário ali para aquela obra em si, né? E a gente vai entendendo melhor essa relação do Kafka com o pai, entendendo melhor como o Kafka se posicionava no mundo, né? Essa insegurança dele, o fato dele ter pedido para o pai, ter pedido para o amigo ali queimar todas as obras dele quando ele morresse e que, graças a Deus, o amigo não obedeceu, né? A gente entende um pouco da metamorfose, que é o livro que eu li. Você vê ali características que estão na metamorfose, estão ali no carta ao pai, né? A gente vê ali na carta ao pai esses motivos desse sentimento de um cara se transformando num inseto ali, nessas obrigações familiares, nesse peso da família em cima do Kafka e do personagem, né? Os livros dele sempre tem uma coisa bem pessoal lá envolvida, né? No processo, acho que também tem essa história, tem a história, tem ali coisas que remetem ao pai dele, a essa relação dele com o pai dele. E eu posso estar falando grandes besteiras aqui, como falei, é só um bate-papo mesmo, queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas o que me ficou dessa leitura é vendo, eu fiquei o tempo inteiro pensando o quanto esse pai do Kafka era um grande opressor mesmo, um cara muito ruim, muito malvado ali, ou o quanto o livro demonstra só essa fragilidade do Kafka, né? O quanto o problema realmente é o pai dele ou o quanto do problema é ele, é a personalidade dele, né? De não saber lidar com esse pai, né? A gente vê ali no carta ao pai que o pai dele nunca encostou a mão nele, nunca bateu nele, né? Então é uma opressão, é um subjulgamento ali, mas moral mesmo, intelectual. O pai dele era um homem muito rigoroso, muito certinho, né? Nos seus princípios, assim, e exigia do filho, né? E exigia do Kafka. E o Kafka não sabia lidar com essa pressão. Você vê ali que ele tem um certo respeito pelo pai, uma certa admiração pela trajetória do pai, assim, mas ao mesmo tempo isso inibe muito ele, ele se sente muito exigido, muito cobrado em relação à profissão, em relação ao casamento, aos seus amores, a formar uma família, né? Você vê ali essa pressão também. Mas eu acho que tem, é lógico que mesmo sendo um pai que nunca batia nele, que nunca, que não era violento, que não era alcoólatra, nada disso, o fato de ser rigoroso, de ter princípios muito duros, de como isso também foi fundamental, assim, foi, influenciou muito o modo de ser do Kafka. Não casou bem ali com a personalidade fraca do Kafka, né? O pai dele era um homem também forte, robusto, e o Kafka é um cara doente, fraco, né? Mas, se a gente for pensar também, o Kafka só é o Kafka, só escreveu o que escreveu, por ser assim e por ter um pai assim, por ter essa relação difícil com o pai. Se não existisse essa relação difícil com o pai, não existiria o Kafka escritor que a gente conhece, não existiriam as obras que a gente conhece. Então, isso me remete muito também à obra Pai-Pai do João Silvério Trevisan, que aí sim, o João Silvério Trevisan, que é homossexual, com um pai que não aceitava isso, um pai alcoólatra, um pai que chegou a jogar ele num rio para ele aprender a virar homem. Então, uma barra ali até muito mais pesada do que a do Kafka. O João Silvério fala, né? Eu só me tornei o que eu me tornei graças ao meu pai. Só me tornei o que me tornei por causa dessas características do meu pai. Como reação a essas características do meu pai, é que eu me tornei o que me tornei. E aí, eu acho que é a mesma coisa aí no Kafka. O Kafka se torna esse grande escritor e que tem esses temas muito fortes na obra dele por causa dessa relação com o pai. Então, se não fosse essa relação difícil que ele tinha com o pai, a gente não teria esse grande escritor. Então, é isso. Não tenho mais muito o que falar, mas eu queria falar sobre esse tema com vocês e ver o que vocês acham, o que vocês leram e o que vocês entendem sobre o Kafka e sobre esse livro, sobre a carta ao pai e sobre como essa relação com o pai influencia na obra do Kafka. Então, é isso. Vamos conversar um pouco aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo. Um abraço, tchau, tchau.